Breaking News com Lewis Hamilton sendo desclassificado e Verstappen multado. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e temos um vídeo que estava e não estava programado ao mesmo tempo, que é justamente para falar sobre a punição a Lewis Hamilton e também a punição a Max Verstappen. Estava programado a partir do momento em que começaram as investigações, mas não estava programado porque também tinha a possibilidade de não dar em nada, então não ia ter por que fazer o vídeo. Mas vamos lá, eu vou explicar para você o que aconteceu, para você então entender, você que não acompanha as redes sociais, entender o que estava acontecendo com o Lewis Hamilton. Após o quali ontem, sexta-feira, o carro de Hamilton foi inspecionado e verificou-se que o DRS dele estava fora da margem máxima de 85 milímetros. Não foi divulgado se tinha passado por um milímetro, dois milímetros, enfim, não sabemos exatamente qual foi a margem de erro aí desse DRS do Hamilton. O problema disso é que fere diretamente o regulamento técnico da Fórmula 1 e tudo aquilo que é relacionado a regulamento técnico tem como punição a desclassificação. Você deve se lembrar de Sebastian Vettel no Grande Prêmio da Hungria em que foi desclassificado por conta do combustível estar abaixo do mínimo que o regulamento pede. Então, quando é regulamento técnico, a regra é preto no branco, não existe meio termo, não existe subjetividade, não existe interpretação. O que existe é o fato, é ou não é. Só que ocorreu um problema enquanto saía a notícia de que Hamilton estava sendo investigado, porque o carro dele então foi mandado para uma inspeção do pessoal ali mais, vamos assim dizer, de cima da Fórmula 1. E no meio tempo descobriu-se que Verstappen, ao sair do carro, tocou na asa traseira de Lewis Hamilton. E por que que isso não pode? Porque ali já era parque fechado. Para quem não sabe o que é parque fechado, significa que os carros não podem ser mexidos pelas equipes. Então o piloto ou o membro da equipe não pode ir lá mexer no carro. Pelo contrário, só pode se tiver uma autorização ali dos comissários. Verstappen desceu do carro, tocou na asa traseira do Hamilton justamente porque estava vendo alguma coisa, se poderia ter alguma coisa errada com a asa do Hamilton. E isso, pelo visto, atrasou muito a definição da punição para Hamilton. Porque começou então a se falar que Verstappen teria, de alguma forma, feito alguma coisa na asa da Mercedes. É claro que isso é praticamente impossível porque a força para você modificar a estrutura de uma asa de Fórmula 1 é descomunal, o Verstappen teria que ser o Hulk para poder fazer algo assim. Mas ainda assim, isso fez com que empacasse todo o procedimento aliado ao fato de que aparentemente os comissários já não estavam mais todos no autódromo, então ficou para sábado a definição. Inclusive demorou muito mesmo estando no sábado. Só que tem mais um asterisco nessa história toda. Antes do quali, alguns representantes da Red Bull, inclusive o Adranil estava junto, levaram à FIA alguns documentos mostrando que a parte traseira do carro da Mercedes, principalmente a asa traseira, estava fora do regulamento. Eles levaram evidências, aquilo que eles consideram serem provas, e então mostraram à FIA e pediram uma investigação da asa traseira da Mercedes. Um dos motivos pelos quais o carro de Hamilton foi inspecionado após o quali é esse. Vários carros são inspecionados, não é uma exclusividade do Hamilton, mas o do Hamilton já ficaram ali, claro, com o olhinho aberto para ver se teria alguma coisa errada. E o do Bottas passou na inspeção, o do Hamilton não. Vale deixar claro que o que a Red Bull estava argumentando contra a FIA antes do quali não era sobre o DRS em si, então esse negócio do DRS acabou sendo um a mais, acabou sendo um que nem a Red Bull esperava. E de acordo com a Red Bull, olhando lá os dados, Hamilton teria ganho cerca de 5 km por hora na reta com relação a Bottas, e realmente os gráficos mostram isso. Agora a gente não sabe em tempo de volta o quanto que isso significa, se esses 4 décimos de Hamilton com relação ao Verstappen viriam dessa modificação na asa, desse problema na asa do Hamilton. Também vale frisar que a Red Bull acredita que não foi feito de forma deliberada, que esse problema no DRS não foi feito de forma deliberada, mas que pode ter sido um problema de fabricação da asa da Mercedes, então eles não acreditam em maracutaia, em às vezes a Mercedes agindo de má fé, até porque tem a inspeção. E a inspeção, inclusive, eu vou ver se eu consigo colocar para você aí na imagem de fundo agora, ela é feita de uma forma até bem simples num primeiro momento. Você tem uma bolinha, que nem você está vendo o pessoal da Aston Martin fazendo aí, e eles passam essa bolinha pela asa, essa bolinha tem justamente os 85 mm. Se a bolinha passar totalmente, é porque está fora do regulamento, mas se ela travar no meio do caminho, é porque está dentro do regulamento. Então talvez essa tenha sido a primeira verificação que a FIA fez ali no momento, quando o Hamilton chegou no parque fechado. Resumo da obra. Nós já estávamos esperando uma punição para o Hamilton, porque fere o regulamento técnico, como eu disse, não é subjetivo, é algo objetivo, e então Hamilton já era esperado que tivesse uma punição. Qual é a punição dele? Largar em último, porque ele está desclassificado do qual ele que participou. Então a corrida sprint, terá ali os Hamilton largando de último, lembrando que ele ainda vai ter mais 5 posições para pagar para domingo. Então o Hamilton não está num bom final de semana. Outra coisa é que a Mercedes obviamente vai ter que arrumar a asa do Hamilton, o que significa que pode ser que ele perca um pouquinho de performance, a gente não sabe o tanto que influenciou a performance dele. E também o Verstappen acabou multado em 50 mil euros por ter tocado a asa do Hamilton. Essa multa é justamente por ter tocado, porque no documento a FIA fala que não teve nada que indicasse que o Verstappen acabou alterando no carro da Mercedes ou que ele tenha danificado o carro da Mercedes. Então só por ter tocado levou 50 mil euros. Por que esse negócio do Verstappen veio à tona agora? O Vettel já fazia isso há muito tempo, lá para 2017, 2018, ele tocava o carro da Mercedes, o carro da Red Bull, tem um vídeo até que ele toca com o pé assim no pneu e o carro começa a andar, ele começa a empurrar o carro. O problema aqui para o Verstappen é que justamente onde ele tocou é o que estava sendo investigado. Então a Red Bull já tem um dossiê que apresentou para a FIA sobre a traseira da Mercedes, que isso provavelmente vai ser investigado mais a fundo nos próximos dias. E aí apareceu esse DRS, que não estava talvez na mente da Red Bull e acabou sendo uma surpresa para a Red Bull positiva e uma surpresa para a Mercedes negativa. Ou seja, o cenário basicamente é o seguinte, Max Verstappen vai largar da pole na sprint, Walter Bottas vem logo atrás dele com o Sérgio Pérez largando em terceiro e o Hamilton sai lá de trás. Se o Hamilton, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, uma situação hipotética, termina a sprint race em décimo, isso significa que na corrida do domingo ele vai largar em décimo quinto, porque ele tem a punição pela troca do motor de combustão interna. Então todo o trâmite da Fórmula 1, por conta disso, demorou horas e horas e horas. Eu acredito que poderia ter sido mais rápido, mas toda a burocracia da Fórmula 1 fez com que fosse liberado somente agora, por volta das 14 horas e 12 minutos, 10 minutos, alguma coisa assim. então realmente demorou muito. Mas qual a sua opinião sobre tudo isso? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos. Um grande abraço, valeu e falou!